A audiência foi presidida pelo senador Assir Gurgax do PDT de Rondônia, que afirmou em plenário que não existe impacto ambiental nas obras de manutenção da BR-319. Havia um argumento de que a reabertura da BR estava causando impacto ambiental, estava causando desmatamento e nós íamos constatar isso e constatamos que isso não é verdade. Nós podemos afirmar, não há nenhum impacto ambiental com a reabertura da BR-319, não há nenhum desmatamento ao longo da BR-319 em função da manutenção e é isso que nós vamos levar. O deputado estadual Platini Soares, do PV do Amazonas, disse que durante a viagem ouviu clamores da população pela recuperação da rodovia. E a nossa BR já foi asfaltada e transitável, ela criminosamente deixou de ser dada a ela devido à atenção e manutenção e se deixou que criminosamente se destruísse essa BR. Hoje a sociedade que precisa dela e a população que mora no entorno dela clama pela devolução da BR-319. Enquanto a comitiva viajava pela BR-319 nesta terça-feira, o embargo das obras de recuperação da rodovia ganhou um reforço da Justiça Federal. A Justiça acatou o parecer do Ministério Público Federal do Amazonas e decidiu em forma de eliminar, suspender imediatamente as obras de recuperação da BR-319. A decisão foi baseada em um relatório produzido pelo Ibama em agosto deste ano. O Ibama alega que as obras de recuperação da rodovia apresentam danos ao meio ambiente, mas para o deputado Serafim Correia do PSB, apesar do embargo, a decisão da Justiça Federal tem um lado positivo. É que a juíza aborda duas questões. A primeira é da competência para dar o licenciamento. A competência é do Ibama porque a estrada é interestadual. Ponto. No momento seguinte, ela diz o seguinte, Ibama, no entanto, a estrada tem que ter trafegabilidade. O relatório final da viagem da comitiva pela BR-319 vai ser apresentado na semana que vem no Senado Federal.